É o Aladi que tá chegando, escuta o que eu vou te falar Zona Suta daquele jeito, se liga que é nóis que tá Nove a cê pode se soltar, pode sarrar a noite toda No baile do Parará a noite toda No baile do Parará a noite toda Ela vem de lá do São Luís, louca pra sarrar Ela vem do Parque Santo Antônio, louca pra sentar Ela vem lá do Jair de Letícia, louca pra sentar A noite toda, no baile do Parará A noite toda, no baile do Parará Ela vem da rua 17, louca pra sarrar Elas vem lá da Vila Natal, louca pra sentar Elas vem aqui do Gajaú, louca pra me dar El Aladi que tá chegando, escuta o que eu vou te falar Zona Suta daquele jeito, se liga que é nóis que tá Nove a cê pode se soltar, pode sarrar a noite toda Ela vem lá do São Luís, louca pra sarrar Ela vem do Parque Santo Antônio, louca pra sentar Ela vem lá do Jair de Letícia, louca pra sarrar Louca pra sentar, louca pra sarrar A noite toda, no baile do Parará A noite toda, no baile do Parará Ela vem da rua 17, louca pra sarrar Elas vem lá da Vila Natal, louca pra sentar Elas vem aqui do Gajaú, louca pra me dar A noite toda, no baile do Parará No baile do Parará Elas vem lá do Parará Ela vem lá do Pará A noite toda, no baile do Pará Priciando os mor axeam